Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje a receita tá fantástica, hoje eu vou ensinar vocês, é uma dica de saúde, na verdade, né? Porque todo mundo sabe quanto o Sazon, caldo quinoa, faz mal pra saúde, não é verdade? Então, hoje eu vou dar uma sugestão de um tempero menos agressivo pra saúde, vamos dizer assim, né? Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um Sazon caseiro, pessoal. Além de ser bem melhor pra saúde, eu vou te garantir que ele é bem saboroso, tá? Então, agora eu vou começar pelo Sazon vermelho, tá? Então, é chamado de tempero vermelho. Então, pra esse tempero vermelho, nós vamos usar duas colheres de salsa desidratada, uma colher de orégano desidratado, né, orégano, Duas colheres de alho desidratado, você encontra em feira, tá? Duas colheres de cebola desidratada Duas colheres de colorau E quatro folhinhas de louro, pessoal Simples assim, tá? Então, vamos lá, vamos ao preparo, né? Então, vamos lá, ó Duas colheres De salsa Uma colher de orégano Duas de alho desidratado Duas de cebola desidratada Colheres de sopa, tá, pessoal? Duas de colorau Lembrando que esse é o nosso tempero vermelho, nosso Sazon vermelho E quatro folhinhas Uma, porque tá pequenininha, né? De louro, pessoal Duas Tá bem? Três Quatro Ó Nós vamos pegar o liquidificador Tem que tá sequinho o liquidificador E vamos bater, tá? Agora vamos bater bem, tá? Prontinho, pessoal É um pouquinho difícil de bater Se eu tiver um Triturador É mais fácil Mas aí no liquidificador Você usa o pulsar dele Que vai conseguir mais fácil, tá? Gente, aqui eu tenho um potinho Que eu escrevi já O tempero vermelho Que a gente vai saber Que é esse tempero Que a gente fez E agora é só colocar no potinho Pronto, pessoal Então o resultado Nosso tempero vermelho Está aqui E você pode usar ele Igual você usa o Sazon vermelho, né? Pra carne, frango, enfim, tá? Agora é só tampar E a durabilidade dele É bem Bem grande, tá? Ele dura por muito tempo Agora nós vamos fazer O tempero verde Esse tempero verde Ele é um pouquinho mais apimentado, tá? Então pra esse tempero verde Nós vamos usar Duas colheres de coentro desidratado Uma colher de cebola desidratada Uma colher de páprica doce Uma colher de sopa, tá, pessoal? De sopa E uma colher de sobremesa de cominho Pode ser assim Pode ser em grãos, tá? Simples assim, pessoal Então vamos misturar Vamos ao preparo, né? Então vai lá Duas colheres de coentro Uma de cebola desidratada Uma de páprica doce E a nossa de sobremesa de cominho, gente Agora Bater tudo no litificador, tá? Bom, pessoal Também se você não quiser bater no liquidificador Você pode simplesmente só misturar assim, tá? Esse eu vou deixar só misturado assim Bom, então está pronto o nosso tempero verde, pessoal Como eu falei pra vocês Esse daqui É que o outro tinha o louro, né? A colher de louro Então é o melhor bater Esse daqui você mexe muito bem Claro que se você bater Ele vai triturar todas as folhinhas, né? Mas pode estar usando assim Eu achei bem prático Gente, o cheiro fica fantástico Sem dúvida é mais saúde, tá? Olha Sem dúvida É mais saúde e mais sabor, tá? Nada industrializador Agora vamos pra o tempero amarelo Bom, pessoal Então vamos pra O último tempero, né? A última dica Que é o tempero amarelo Gente, muito indicado pra legumes Tá? O legume fica Fantástico Então pra esse Vamos usar Salsa Cúrcuma Cúrcuma Algumas pessoas conhecem como açafrão Tem lugares como Cúrcuma Outros como açafrão Gente, tudo de bom Pra nossa saúde Eu tenho vários vídeos Falando a respeito Tá? É bem importante Tá incluindo na nossa alimentação Esse cúrcuma Ou açafrão, tá? Vamos usar O alho desidratado A cebola desidratada E a pimenta do reino Tá certo? Pessoal, então A medida são Duas colheres De salsa desidratada Duas de açafrão E ele dá uma cor E um sabor muito especial Além de ser Ótimo pra saúde, tá? Duas de alho Na verdade isso é a cebola, né? Duas de cebola desidratada Duas de alho Gente, e essa receita São duas de pimenta do reino também Porém eu vou colocar só uma, tá? Que assim Que as crianças não Não curtem muito assim Apimentado Então eu vou colocar só uma Mas se você gostar Seu tempero mais apimentado Você põe duas, tá? Como eu falei No primeiro vídeo Eu bati no liquidificador Ou você pode bater no seu mixer Ou você pode só misturar Mesmo na mão, tá? Eu vou Resolvi bater No liquidificador, tá? Então vamos bater Esse daqui também Bom pessoal, então esse daqui Nós resolvemos bater, né? Então Agora é só colocar no nosso potinho De tempero amarelo E esse então É o resultado Do nosso tempero amarelo Nosso sazão amarelo Gente, olha que bacana Bom pessoal Então eu fiz esses três principais Que é o tempero vermelho Pra frango, carnes, enfim Amarelo, legumes, né? E esse o verde Que não tá verde, né? Que é bacana pra Ele é mais apimentado, né? Então A super dica de hoje Foi essa Eu também tenho a receita De sazão Pra feijão E pro arroz Tá? Se vocês quiserem Deixa nos comentários Que eu gravo pra vocês Combinado? Então a dica de hoje Foi essa Se você gostou Deixa aquele joinha Bem caprichado Se não é inscrito ainda No canal Se inscreva É só clicar no botãozinho Vermelho aqui abaixo Vai aparecer um sininho também Clica nesse sininho Pois ativando ele Vocês todos os dias Vão receber notificações Dos meus vídeos E eu falo bastante De kefir de leite Kefir de água Combuchá Sucos detox Dicas de saúde Beleza Bem estar Receitas fit E engordativas também Porque de vez em quando Pode, né? Então é isso Que o Senhor Jesus Cristo Te abençoe grandemente E que alcance A cada lar A cada família Com a tua paz Aquela verdadeira paz Que só vem do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe grandemente Até o próximo Tchau